Olá, quem fala aqui é Terry Ferreira e eu estou no Brasil, onde nós estamos participando do Rumo ao Canadá. E hoje nós temos Rio de Janeiro, manhã temos Fortaleza e sábado de manhã nós temos Recife. Então, se você não se inscreveu ainda, pode participar. Nós já tivemos São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Ontem, no dia 20 de setembro, a imigração canadense soltou, obviamente, o ministro da imigração soltou um plano estratégico de imigração. Estávamos esperando um novo programa de imigração, mas não foi bem isso que aconteceu, infelizmente. Ele soltou um plano de cinco pilares como estratégia de imigração daqui para frente. Então, o que a imigração está planejando com esse plano? Nós temos cinco pilares que a imigração vai estar usando. Eu quero explicar um pouquinho de cada pilar. O primeiro pilar é que o governo está planejando, de fato, aumentar o número de residentes permanentes no plano a cada três anos. Try a year, né? Three years. Então, o que acontece? O governo, esse ano de 2022, vai aumentar o número de residentes permanentes. Em vez de ser 422 mil, deve chegar na casa dos 430 e poucos mil novos residentes permanentes. Até o novembro desse ano, o governo vai introduzir um plano dos próximos três anos para residentes permanentes no Canadá. E nós sabemos que o plano era 2022, 3 e 4, mais de 1,3 milhões de novos residentes permanentes. E nós acreditamos agora que, quando soltar o novo plano agora, a renovação do plano, haverá um número maior do que nós estávamos esperando até 2025. O segundo pilar, o segundo ponto dessa estratégia de migração é a ampliação do Express Entry. Como nós sabemos, o Express Entry vai sofrer alteração e o governo vai, de fato, começar a convidar pessoas baseado no NOC, formação e no estudo, desculpa, estudo, formação e inglês, ou em francês. Então, o governo vai começar a fazer sorteios de estratégias iguais as províncias fazem, pela formação, pelo NOC e pelo idioma. Então, é algo novo que o governo vai começar no início de 2023. Por isso que nós sempre falamos, faça um perfil, entre no Express Entry assim que for possível, porque você nunca sabe o que vai acontecer. O terceiro pilar é, obviamente, a mudança de NOC. Nós sabemos que os NOCs vão virar tier a partir de 16 de novembro desse ano. Então, você tem que pensar num plano de migração, analisar o seu NOC para ver se essa mudança você vai estar dentro do Express Entry, ou se você vai poder entrar também. E isso faz parte do terceiro pilar para facilitar novos excedentes permanentes no Canadá. E, além disso, também, dentro do terceiro pilar, eles vão estar melhorando, trabalhando dentro de alguns pilotos, entre eles para caregivers e também o programa de agricultura, o Agri-Food Pilot. Então, o governo vai estar modificando, trabalhando ali para talvez facilitar esses pilotos que estão hoje em vigor. O terceiro ponto é o programa municipal de migração. Nós estamos ouvindo isso desde 2019, Mr. Fraser. Então, está na hora de começar a pôr em ação. E, além disso, o governo também vai introduzir, vai facilitar os programas que consideram pessoas da língua francesa. Então, mais do que nunca, se você fala francês, pelo menos um pouco, vale a pena, obviamente, estar se capacitando ali no francês, porque o governo vai introduzir programas ou facilitações para aumentar a população de língua francesa no Canadá. Isso é bem importante. E o quinto ponto que nós sabemos, obviamente, é que o governo está aumentando a capacidade de processamento, introduzindo novos mecanismos de processamento, contratando novos oficiais. Inclusive, recentemente, foi notificado que vão contratar 1.250 novos oficiais de imigração. Então, com isso, haverá uma modernização do sistema para facilitar e acelerar o processamento. Nós sabemos que o governo, a partir do final desse mês, já vai acabar com o processamento de alguns processos de PR via papel. Só poderá aplicar via online. E, com isso, vai acelerar e, obviamente, vai ter um sistema mais moderno de imigração. Então, não saiu um programa de imigração em si, mas saiu um plano estratégico dos próximos cinco pontos que o governo vai começar a trabalhar para facilitar, obviamente, a mudança de temporário para residentes permanentes e as pessoas que já estão no Canadá, ou estudando ou trabalhando. Vocês sabem que qualquer novidade que surgir, qualquer grande notificação, qualquer grande novidade, nós vamos estar postando nas nossas redes sociais e, obviamente, no nosso site. Qualquer questão vai estar aqui na nossa página.